Salve rapaziada, Saga na Voz. Vídeo de hoje é sobre o meta do Bloodstrike e eu tô trazendo essa tier list atualizada das armas mais fortes do jogo. E hoje eu tô com meu parceiro Analken, quer dizer, Anakin, né? Manda um salve aí, Anakin. Salve, rapaziada. Bom, rapaziada, vamos começar essa tier list aqui. Temos aqui o meta, o S+, ok, o ruim e a péssima, né? Boa, Anakin, vamos começar pelo meta, né? Pelo pódio. E qual arma que você acha que vai estar lá, mano? Nesse meta aí, qual será, né? Pô, primeira arma, AK-47, com certeza. Com certeza, né, mano? É, todo mundo usa. Não sai do squad da rapaziada aí, todo mundo usa. Com certeza. Agora a segunda arma, logicamente é aquela, mano, que acho que a maioria do pessoal odeia, a Origin, né? Essa aqui tem que estar, essa daqui não tem nem como, quer dizer. Ela com a baleia de fogo, impossível, velho. Não, rende absurdo. E vamos lá, né? P90? Com certeza, né? Com certeza, né? Essa aqui, dispensa comentários. Tá muito, sempre é apelação, mano. Ela vai ser substituída aí. É, já, já. E os caras não mexem nela, né, mano? Bem raro mesmo. Agora. A nova arma? Tem mais, né? Tem mais. MP5, né? MP5, mano. Essa daqui tá muito forte também. Agora já tá dominando tudo. E eu acho que tá faltando um, hein? O que você acha aí? Sniper, né? Sniper, né? Geralmente é hit kill, né? Então, geral, basicamente usa, rapaziada, do PC. Até os mobile também usa. Então, basicamente, meta também. Ninguém larga. E eu acho que o meta tá feito, hein, mano? Esse é o que o pessoal mais usa aí. Nesse... Nesse geno blue strike. E esse é o meta, mano. Bom, agora vamos pro S+, né, mano? Arma que é muito forte ainda. Vamos lá, Anakin. Que cópia que você acha que vai estar aí? Pode falar. Cague 6, com certeza. Com certeza, né? Essa daqui deleta, mano. E olha que nem tanto... Eu não sei porquê, mas não tem muito dano assim. Mas ela deleta, velho. É os mobile, né? Eita. Que isso? Para de falar deles. Mas vamos lá, mano. Cague 6 aí, ó. S+, E agora, eu acho que... Essa daqui era para estar muito meta, mas... O pessoal não está jogando muito, que é a R97. Essa daqui, mano, dá muito dano, mano. Mas ainda... Esse vídeo aqui é sobre o meta, né? Então, S+, ela está aí. S+, E agora, Anakin? Outra. A Skar, mano. Skar, né? Skar, com certeza, né? Skar, com certeza. Estava batendo de frente com a Akane, mas... Ak ainda dominando tudo. Ela é... Ela é mais forte, né? No caso de dano. Mas, geralmente, o pessoal só está usando Ak, mano. Sim. Ela é mais dano, porém... Ela treme mais. Está tremendo mais, é. E... Esse aí é o S+, rapaziada. Três arminhas aí, ó. Boa, Anakin. Chegamos no ok, né, mano? Aquela arma neutra, mas muito forte. E... Que o pessoal está jogando, mas nem todo mundo, né? Vamos lá. Primeira arma, qual você acha que vai estar ali? O SS, no ok. Dá muito dano. Com bala de fogo. Muito boa também. Verdade. E... E outra coisa, né, mano? O pessoal deu uma esquecida dela, mas... Praticamente, ela deleta demais, né, mano? Outra arma aqui para estar no... No ok, mano? É a 12 depois da atualização, mano. Ela ia estar no S+, um... O quê? Dois dias atrás? Três? É. Não sei. Mataram a 12, mano. Mataram a 12, mas... Mas ela fica aqui ainda no ok. Porque ela é forte, querendo ou não, ainda. Só está meio... Bem nerfada, né? Vamos lá, Neckin. Qual a outra vai estar ali no ok? A herb não ok, mano. A herb salva muito. A herb tem bastante dano ainda. O pessoal usa bastante ela. Agora... Cala, né, mano? Pessoal, geralmente troca ainda. Joga bastante de cala ainda. Eu mesmo estou testando alguns loadouts com ela. Satisfatório de jogar. E é isso. Esse foi o ok aí, eu acho. Falta uma. A Vector. A Vector, verdade, verdade, verdade. Com certeza. Essa daqui, querendo ou não, se fizer um loadout, essa daqui... Deleta ainda, querendo ou não. Salva muito. O spray se pegar completo, deleta, basicamente. E o Anakin lembrou, hein, rapaziada. Esse é o ok. VSS, a MP155, a 12, a URB, a Kala e a Vector. Bom, né, que chegamos no ruim, né, mano? As armas que pouca gente joga ou dá pouco dano e quase não está no meta. Vamos lá, né? Qual que você acha aí? Fala aí a primeira. Mano, a minha arma preferida desse jogo, infelizmente, é ruim. É a M4. É a M4, né, velho? Bom, ela tem... O dano dela está muito baixo, mas... Ela é bem rápida ainda, né? Chegou alguns anexos aí, mas o pessoal já esqueceu dela de novo. E vai ficar aqui no ruim, né? Outra arma também pra tá aí é a Imp, né? Imp9. Muito pouco dano também. Faz tanto tempo que os caras não dão atenção nela, né, mano? Não sei, né? Cara, ela tenta compensar no recuo, né? É porque é muito baixa, mas o dano não compensa. É verdade, verdade. E vamos lá, né? Estolinha. Estolinha no ruim, né? Que ela não... É muito dano ainda, mas é só pra começo de jogo mesmo. Só não... Não costuma continuar com ela. As duas, né, mano? As duas, mano. Infelizmente. E o arco. Chegamos no arco. É complicado, cara. É, é um... Ele é hitkill, basicamente. Vamos deixar ele num ruim. Porque... Sim. Muito pouco a gente joga com ele, mas é muito dano pra quem... Tem a skill que sabe jogar. Quem sabe jogar vai ser meta. Vai ser meta, né? Quase ninguém sabe. Ninguém usa. E chegamos na... Péssima, né, mano? Nas duas últimas aí. Sobrou somente o RPG. É as duas, né, que falta. E vamos jogar eles aqui, né? RPG nem salvar, salva. Toda esquisita. É, demora muito pra... Minigun. Pra puxar. E a minigun... Por que que o Blastrack tá se saindo? Mas beleza, né, mano? Tá aí. Sim, velho. É... Ninguém joga com isso. E... Não tá nem no chão. Não tá nem no chão, tá ligado? Ih, esse foi o meta, rapaziada. Esse foi o meta aí que eu fiz com o meu parceiro Anakin aí. Quem achar o contrário, né? Tiver uma sugestão aí de mudar alguma arma daqui, pode falar. Ih, esse foi o vídeo, rapaziada. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo da Tierlist. Fiz com o meu mano Anakin. E eu agradeço a quem ficou até o final. Muito obrigado mesmo. E você, Anakin. Pode se despedir já. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E noise.